Olá, meninas! Novidades pra amanhã, terça-feira, dia 7 do 11. Deixa eu ver, vai ficar meio tortinho, tá, gente? Mas tá ótimo. Então, lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas se você não é daqui, a gente entrega no conforto da sua casa, a gente entrega pra todo o Brasil, tá? Só chama a gente no WhatsApp, que é 19-999-298889. Meninas, é assim, ó, você tá vendo esse vídeo à noite, já manda pra gente, mas não manda mais nada, espera a gente responder, porque a gente atende de baixo pra cima, tá bom? A gente vai por ordem. E lembrando, se você não conseguiu a peça, não fica triste, porque é uma pecinha de cada, mas, gente, a gente posta todo dia novidades. E tem muita coisa nessa loja, tá? Então, não desista da gente, a gente vai conseguir uma peça legal pra você. E bora fazer sistema sacolinha quem é de longe, né? E quem não é, que pode vir aqui na loja, vem garimpar, vem garimpar, tá? Então, bora lá. Gostou, então, venha na loja. Não posso, manda pra gente no WhatsApp, tá? A gente só reserva mediante ao Pix, tá bom? Então, espera a gente falar assim, ó, conseguiu a peça, é só fazer o Pix, tá? Então, vamos lá. Deixa eu me arrumar. Olha que lindinho. Vamos começar com o shortinho, gente? Esse aqui, ele é da Optinus, tá? Olha, a marquinha boa, gente. Trinta e um e cinquenta, ele é tamanho trinta e oito. Gente, olha essa daqui, ela marca M, tá, meninas? Mas, ó, achei um M grande, tá? Mas ela marca M, novo. Vinte e sete reais, olha que linda. Agora, olha essa calça verde, gente, que linda. E, ó, estica super bem. É tamanho G, trinta e um e cinquenta. Essa daqui é um bodezinho, tamanho M, dezoito reais, tá, meninas? Ó, baratinho. Ah, perdão, vai ter roupa feminina, masculina e calçados hoje, tá? Gente, olha essa calça, que é aquela um pouquinho mais curta, tecidinho duna, tamanho M, novíssima, tá? Quarenta reais. Gente, eu falo rapidinho. Ó, pra quem não tá, quem tá pegando esse vídeo agora, que nunca assistiu, eu falo rápido mesmo. Aí, se você quiser uma peça detalhadamente, só chama a gente no ato, tá bom? Agora, olha essa blusa, que linda, tamanho G. E ela está por dezoito reais. Meninas, olha essa jaqueta jeans da Lab, marca top, é top, tá? Olha que linda. Ela é tamanho P, sessenta reais. Essa daqui é uma camisa branca da Zara, tamanho P. Gente, olha essa camisa, que linda, da Zara. E olha o preço, trinta e um e cinquenta, meninas. Esse aqui eu achei maravilhoso. Olha isso aqui, novíssimo. Estilo blazer, todo em renda. Ele é tamanho trinta e oito, e olha o preço, quarenta e cinco reais. Essa também é uma calça que estica super, hiper, mega bem, tá? Ó, lindona, novíssima. Tamanho M, trinta e seis reais. Essa também tá linda, gente. Ó, marquinha top, tá? Linda. Ó, com rendinha. Ela é tamanho M, vinte e sete reais, porque ela é um modelinho um pouquinho mais larginho. Por causa do tecido. Essa daqui, ela é tamanho GG ou até G1, G2, ó, porque ela estica. Dezoito reais, saia midi de pozinho, tamanho G, mas veste um M também, ó. Tem essa tendinha aqui, vinte e sete reais. Gente, agora olha isso aqui. Esse crop de novo, ele era vendido na loja, oitenta e nove, noventa. Aqui vai tá por trinta e um e cinquenta, ele é tamanho G. Agora, olha essas lindezas, meninas. Veio essa cor, verde, água, e veio a flúor. É não, é não? Elas tamanho G, elas marcam GG, mas acho que um G fica melhor. Trinta e um e cinquenta cada um, tá? Na loja, que elas são novas, deixa eu ver aqui, porque tem o precinho da loja. Elas vendiam a cem reais, duas de quarenta e nove. Aqui vai tá por trinta e um e cinquenta, barato. Veio esse shortinho também novo, tá, meninas? Ó, tem o zíper aqui, vem esse cintinho, ó, todo lindo. Ele marca M, tá? Pode ser que o P fique melhor aqui, mas ele marca M e ele vai tá por quarenta reais novo. Essa daqui, pecinha de nove reais, ó, ela é um tamanho GG, nove reais. Gente, agora para tudo nesse vestido. Olha isso aqui, gente, que coisa mais linda esse vestido longo, tem essa tenda aqui, tá? Maravilhoso, olha o colo dele, que lindo que ele é. Ele desce de um P a um M, tá, ó, mas eu acho que um M serve melhor. E ele vai tá por sessenta reais, peça nova também. T-shirt tamanho M ou G, tá? Dezoito reais de gatinho. Shortinho, olha que lindo, gente. Com lycra. Ele marca trinta e oito. Deixa eu ver se é trinta e oito. Trinta e seis, gente, mas serve trinta e oito, quarenta, porque ele é grande. Está por trinta e um e cinquenta. Veio essa de gorgurão, tá, gente? Tem, eu não, ó, eu vendo assim, casual, eu vendo básico, eu vendo modinho, eu vendo senhora, eu vendo de tudo aqui, tá? Isso que é legal. Gente, ó, essa daqui é de gorgurão novinha, tamanho G, dezoito reais. Olha essa t-shirt que linda, tamanho G. E ele está por dezoito reais também. Essa daqui, ó, tamanho G. Nove reais essa t-shirt. Essa daqui também é mais basiquinha, ó. E é de malha, tá? Estica super bem. Ela é assim, ó, com essa manguinha. Tamanho G, dezoito reais. Esse vestido está lindo, ó. Ele é atrás dele, é assim, aberto. Ele marca G, mas eu acho que um M fica melhor. E olha o preço, trinta e um e cinquenta. Olha esse aqui, gente, que lindo. Novo tamanho G, vinte e sete reais esse cropped. Saia, veste de um P a um M. Tem que dar só uma costuradinha aqui, por isso que eu vou fazer vinte e sete reais. Aproveita. Agora, esse aqui é novo. Olha que lindo esse short saia, saia shorts. Ele tem o shortinho por baixo, lavanda. E novo, com etiqueta, tamanho quarenta e quatro, quarenta reais. Meninas, olha essa peça. Estica. Ela é um tamanho GG. Trinta e seis reais, tá, gente? Olha, é GG grande. Trinta e seis. Bora agora pra roupa masculina, tá? Essa daqui é um tamanho G. Olha que linda essa blusa. Tem um bolsinho aqui. Dezoito reais essa camiseta, na verdade. Mais uma camiseta. Essa daqui é da reserva, tamanho GG. Dezoito reais. Essa daqui, tamanho P. Dezoito reais. Olha esse aqui, gente. Essa calça aqui, lindona. Tamanho quarenta e quatro. Trinta e seis reais. Ó, da Emporio, tamanho dois. Olha que camisa linda da marca Emporio, que é um P. Trinta e seis reais, linda e nova. Essa também tá linda da Convedencial. É tamanho seis. Eu acho que é um GG, tá? Olha que linda. Está por trinta e um e cinquenta. Bermuda, tamanho quarenta e quatro. Vinte e sete reais. Aproveita a roupa masculina, hein, gente? Daqui a pouco não vai ter mais. Porque, ó, homem não desapega que nem as mulherada, não. Mais uma bermuda. Tamanho M. Trinta e um e cinquenta. Outra bermuda. Tamanho quarenta e quatro. Trinta e um e cinquenta. Essa daqui também está linda no tamanho três. Olha, gente, que linda essa camisa. E ela vai estar por vinte e sete reais. Essa daqui é tamanho trinta e seis. Tá mais basiquinha. Dezoito reais. Essa daqui é da Violações, tamanho M. Dezoito reais camiseta. Gente, Lacoste. Lacoste. Nova e original. Olha que coisa mais linda. E olha o preço. Ela é um tamanho P. Trinta e seis reais da Lacoste. Veio também essa da Emporio. Olha, gente, que linda. E é nova. Essa é nova com etiqueta. Tamanho um, que é tamanho P. Trinta e seis reais. Mais outra da Emporio, tamanho dois. Olha que coisa mais linda. Trinta e seis reais. Essa daqui, gente, olha que linda. É encortada, maravilhosa essa blusa. Polo, novíssima. Tamanho G. Vinte e sete reais. Bermuda, tamanho M. Vinte e sete reais. Também tá nova, viu, gente? Essa daqui. Bora pras calças. Veio essa daqui da Optidos. Gente, olha que calça linda. Masculina da Optidos. Tamanho quarenta, quarenta e cinco reais. Linda essa calça masculina. Elos, meninas. Olha essa calça da Elos. Tamanho trinta e oito. Por quarenta e cinco reais. E veio essa da Ricciere. Olha que linda também. Essa daqui, ela é tamanho trinta e oito, quarenta reais. Bora pros sapatos agora pra gente finalizar. Veio essa daqui. Tamanquinho da Dakota. Bem confortável. Tamanho trinta e oito, vinte e sete reais. Essa daqui também veio. Tamanho trinta e nove. Essa daqui, gente, eu vou fazer dezoito reais por essa daqui, tá? Então, ó, dezoito reais. Baratinho. Essa daqui visando de amarrar, né, ó. Olha que linda essa metalizada. Tamanho trinta e sete, trinta e um e cinquenta. Salto. Olha esse salto, gente. É confortável porque ele é mais grossinho, né? Olha, novíssimo. Tamanho trinta e sete, trinta e um e cinquenta. Veio essa sapatilha também. Tamanho trinta e sete, nove reais. Que tá mais usadinha. Veio esse tênis de botinha da Via Marte. Tamanho trinta e nove por trinta e um e cinquenta. Tamanho trinta e nove. Esse tênis tamanho quarenta e dois. Masculino. Trinta e seis reais. Essa daqui molequinha. Chinelinho da moleca. Tamanho trinta e seis. Dezoito reais. Essa daqui é nova, ó. Nova sem uso, ó. Você dá o nozinho bem baixinha. Tamanho quarenta. Quarenta e cinco reais nova. E por último, esse tênis lindo da Rainha. Gente, super leve. Bem confortável. Esse aqui é original. Tamanho trinta e oito. Sessenta reais, tá? Então, se você gostou de alguma coisa, venha na loja. Se não, manda pra gente no ar. Beijo.